Música 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 Oaime o que o povo quer dizer, Rua, 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 Rua. south do meu e-mail dele, no 81 e-mail do... é o MQTG, no 10 e-mail dele, no 51 e-mail dele. Ele já fez o Senhor, tá lá? Bem-vou! Olha! Olha! Então, eu e 대한 ausagem dele, olha! É o meu e, olha! É que vamos, a gente se tornou a … tipo de at Shrimp. O que ele disse? o que nós já podemos parar... o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer... Nós temos que fazer a verdadeirinha. Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, é que você quer dizer, Em nome de Jesus, nos crechemos era porque sozinha do mundo do mundo. Esses eram os pais de Deus, que eu não pedi assim, não pedi. As pessoas me dão que era, eu não que eu nunca quis vir, eu não pedi. As pessoas me dão mais longe, eu digo para o mundo, então eu vou, euandro, minhaam e eu vou, eu ainda eu vou, eu não tenho mais tempo, eu não sei que a pessoa que é que me fez, eu tenho mais tempo e eu não sei que eu me fazer, eu tinha mais tempo e eu posso fazer? e não se você pode comer. Você zijarferma e donos para comer, você eleveu. Você vai querer comer, você vai querer comer ou não? Você vai comer até o mesmo tempo. Eu vou comer. Então, o pessoal vemos como o para mim. Eu estou comentando. o pessoal está fazendo. O pessoal está explicando. E assim o pessoal só vai para nós. olhos, quando elas estão entendendo já, E quando o nosso corpo te soinesse, aprender não pensar que luma, mas mesmo a sua causa da riqueza sema uma grande dada! Mais é assim que conseguimos says,そんな tipo tantas, nenhuma tipo de casas алы não passam. Não ações bathroom, nenhuma avalia é uma avaliação de um homem que o homem queira são os nossos человек, mas não tem movimentos sobre nossas frutas essas estruturas, muitas arr brushes Mas isso, какие-wowilhas são privadas de palavras? Cê? Tem a gente não só entender como senta que está tuja lembrada, não existe onde quase tudo o protagonismo dentro do cri 위 para essas questões, o Regulador, só que, E aí, o que é isso? Neste alone, nós temos que fazer o seu povo. Quando nós vamos fazer o que Jesus conseguimos fazer. Nós temos que fazer nesta 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 nesta. Vamos lá, eu vou ver. Entra nesta 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 perdi. Uma audiência não é homem? Não é homem que propriamente possamos dizer assim, Ou seja, não é homem? não é homem, É homem, sim, é homem, Eu não sei não, eu não tenho que mostrar bem. Eu não sei como todos os meus pais, eu mostrei... Não saiu, não saiu, não saiu, não saiu! Byrne as imagens que não saiu, Deus te brilharia. Amém, dふiânça-feira, nós estávamos muito sobre isso. Devido a teus vir aqui quando nos cunhacinhos nos cunha e nos cunhacinhos nos cunhas, nos cunhacinhos nos cunhacinhos. Mas isso leva a seu tiro. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. 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 Não deve ter especular, mas deve ter um cabelo por aqui. Quando a gente vai fazer, a gente vai virar um tema aqui... para ver o caso... A gente vai virar um tema que não vai virar um tipo de trânsito ou porque a gente vai virar um tipo do que fazer. Para ver a gente vai virar um tipo de trânsito. Que isso vai virar um tema que nunca vai virar um tipo de trânsito. Todo um pouco de vida, um pouco de vida. Bem, você só vai dar. Se você gostar, você pode sentir que não é o seu filho. Então, essa é a sua cabeça, você pode ir embora. Mas não é isso, né? Colocando a sua própria vida. por que não está pular os nossos filhos. Então o que você está vivendo o Understand? Então o que você tem que se encontrar? O que nós fazemos o Laurence do D размachamento, a D mesma forma, mas não é que realmente se encontra no que você tem. Por que tem que ser doutidos, que não se pode perder, tem que ser doutidos, Então, se você tem que ser doutidos para sombra, você tem que ser doutidos e as doutidos, você tem que ser doutidos e que se a doutidos. Curtindo o gata, está sobado no gato, Você tem que ser doutidos Christianity. para nós. Pantãi Padãi Padãi, para nós transportamos no pão e um. Pantãi Padãi Padãi, para nós transportamos o prêmio de atentos. Nos pãesвар que você não aprende, quando você começa a buscar a ser matéria, o líder. O líder de ação tremendo e pão em todos os filles e em todos os filhos, E aí, o que é isso? Seja a sua organização, uma olhada queялиm israelmente. Mas eles tentam no conhecimento. Ele disse que... Então, ele não consegue atender em direção. Não pode ter mantido. Não pode ter uma forma, não pode ser um o dinheiro. E responde a palma eere. Bem, vamos fazer uma outra coisa. Disse? Essa dizia, these pessoas não são tão atendidos. Eles são tão atendidos. Bem-vindo a bem-vindo. A gente não pode ter cinco anos de vida. Eles não podem ter e'dermos. o bairro do biorra os sorra é a lua me caia a vile a dhubra as o ofá lá tá a ti bêbô a rame a jizú séne jizú de náyé é, então, lúdí, júi, lá, tamo, tamari, a pão tio-jézú okôtoa má, gárais, me dár, ma já, tamari a kánza mi tamo dúzi, len, tão záh, tu te lhe,殴 jeném Bye, fráma, mau aí, tu dárnía o len, boi, xe miao, xe miao, rau má Aum Wodham e Khanyar Darigú, Puele Ilanine, Suñá Puele Oya Inápo. Minha Ayudonga de Suyeye, Te Gai Diabá, Siáro Pia, Teñáro Suñá Puele Oya Inápo, Nya, Te Ananol Vénúma, Che Paela Pia, Chudumé, Cha Paum Bia, Cha Paum Bia, Chidang. Taló Puele Suñá Puele Oya Inápo, Chidang. Taló Puele Suñá Puele Oya Inámo, Chidang. Talúri, Eta Wiriaka Eluchira. Talúri a Lua since won so say hall apa.' Hirene, Dari Mom meat, My семí mama ceramic ma commer origins. Talúri a sisMaon Dari. Okaápas qu 머� arriba,кам Öuse na soñón Yaa Puele ommasa. H Uman Tiago Dari, Kなく aliena agitada 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 agitada, Quуди gossip Recebu, Saabbe and children. Hormang di Veneakamida agitada 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 k客. C Inclusse. Eta waria Gaya dunas hunni yente buque subtitgo. ¿ What are you talking about? Então, o que você quer dizer, você quer dizer, Amém? E ali barrileva-ra-gá, levá-grum-se-thang-lou, te papá-nê-pi-tong-chúl-tá-nê-mê-tô-ye, kô-lô-l-e-nê-bá-nê-ká-nê-ká-má-cá-bí-tá-nê-há-mê-tápá. When someone says, Os장을 asvertir na Digestolia Vial mas confagm não não dada o porque não na e como se o ammono não nos embalar, mas todos os membranos de casamento, mas sempre que eles não fizemos isso, isso é um sacrifício, mas nós mesmos nos passamos. Nós estamos indo. Nós vamos nesses juntos. E nos vemos aqui, se vocês aham. E quem não vai fazer isso, se ninguém vai fazer isso, porque se vocês acharem, não vamos fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 2. 3. 5. 5. 6. Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se dizer se você não tiver que fazer por isso, o que não tiver que fazer? Mas se você não tiver que fazer isso? Então você não tiver que fazer? Não. Para fazer isso? Não. Nem dizer. Para fazer aí, não tiver que fazer isso. os mais se dizem que se tornou a casa. Mas a gente não vai lá, mas o que faz a gente, mas a gente não vai lá, mas você, não vai lá? Não vai lá? A gente não vai lá? É a gente não vai lá, mas não vai lá? A gente não vai lá? Cê não vai lá? A gente não vai ter que fazer isso. 等一下 na chave, você ouve sua família? Takes a família. Señora? indexament. Isso certo? Você E aí 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 O que é isso? Mas nos ensinamos com problemas de am Turkey. Porém o menos nos forem sameis no sentido. Mamãe, essa é a gente que está fazendo. Vamos lá. Em seguindo, meu exame, me lembrá, Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. O que é isso? Os pais de Top- 앉adas ficarem na região. Gost zeigen que melhorar esse tipo de pro์ux na região. Igreja como CCo de Jibine? Contigo disp comparação do fim de morgeno. Na volta do monte, pinheira. Inúsculo Vida, as cuquelas, mais algum tipo de pr inconsciente? Se você vê que ele vai em forma China, é que ele vai em uma família, que o homem não vai aceita. Como ele vai em forma, nós vamos fazer isso em casa, então vamos fazer isso em casa, o que você aprende que era e se faz isso. Se você acabar não confiado, não confiou. Então vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso, porque nós somos muito madruguesas, A gente não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar. Ah! Ah! Éh, hah! Ah! 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 O que você quer dizer? assim, onde quem você é HuecaNews fazer issoточir à pá vítas pá. Na deixa ele fará Jesus. Para você ver que estava você tem ainda sem rendimento, quando você minha irmã não tiver você, todas as duaski nem reinventerem, para que eu fale em casa não vá. Senhoras e senhora irmã? Senhoras e senhora closing the activer e assim vamos saber vamos saber? Vá e vã e vã? Ninguém é vã para se dar, falá nos não dá, porque é vã e vã. E a nós não nos derrubar, não podemos nem nos derrubar, mas não podemos ver. Todos nós precisamos vermelhas. Todos nós precisamos vermelhas no nosso caminho. É isso aí! que vocês quiserem cowedra. Vocês dizem como o менós é muito bom. O que eles não queremител? Nos agaminados, porque conf Dieu tudo perdão. Mas o que você quer se dar no 정 Thema o bom choque minha missão seu vento thrampo estão no ou estatal o que você quer se dar no 정ravista para você estar noضão você estáute no derroupon%, você está fechado", você está fechado no сделали você está fechado no RPV, 8. 12. 16. 18. 18. 19 Quando você virou e voa, Jesus tende a יllä ACE na allá. Quando você virou e拉 e lela semicoleta, Jesus tende a ی agora lá. Daí você olha, Jesus é a carouseira. Independ O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. então como você está falando com isso? Dê-lê-vê que nós estamos precisando ver com isso. Dê-lô-lá, você não vai estar se gynando? Se você não consegue ver com isso de novo, não vai ficar sem nada. Além disso disso, você não vai ficar a defesa de novo, você não vai ficar a defesa de novo. Você não está vendo? Gê meúlri, os salão no meu dinheiro, é我 que você quer ver. Você sabe que você não sabe por isso, mas você vai dar pra quem está aqui, mas você vai dar para que você se quiser, Edirater estadunidense, e aí você vai. A partir de você, você vai no endereço, mas você vai vindo para o mesmo site. Você vai no endereço? Isso tudo nem souríver, pode difê-nos somente o nosso mais à seed, que agora é mais a pedida Christian. Esse Brasil vi aconselivamente que dá-nos para ombra. É, isso nada a palavras do que eu. Vamos. É isso ainda não foi sozinha, todos nós que somos tochar a barba. Abre a tua doença. Doma que dirty a barba, dá uma comer ou bale, investe ходando com xíIA. o mundo se lembrou. O mundo se fala a para a se. Mas a se. O mundo se lembrou. E Aí todos os vamos nos lembrou. Mas a gente morra o que tem que ir, depois que eles não tem. Mas a gente não tem que ir. Não tem que ir em outro. Não tem que ir. Mas que os vamos nos levar. É que o tempo não entrou na, tchou na outra hora então. Mas os vamos cantar para um prazo, disse o nosso pecado de um para. O povo baleou. Mas não precisamos nós, o povo cairi que foi eles. Inso que desde o tempo de hoje,ái två peox ônibus otro, ele sabe que lhe é deixar, ele sabe que lhe orienta, eles vendo aqui, sempre naquele dia,懷omente relhere methods, de experiencedovamento dos cairos em dia. Ou um senamos nem no кura de algumas Dryas é uma coisa àear, mostram o가지고 Então de novo? Setem-se em geros. Se você quer que você possui esse mundo sangue, mas você não se aperta pois deve ser mais antes da vida. Isso é assim para você, mas você quer que você tenha delas, mas os que você tenha achado, mas os que você morreram, que você não tenha achado, mas os que você chegaram, você não tiver achado, mas os que você tem achado, você não vai achar para você e você já achar para você. E você não vai achar para você? observei billete em barbara na os boatos maté bingo starts pat northwest em barbara rota giram em barbara Se estava vestindo espada, eleva, para ficarmos com a vida, eleva. Eleva, se estava acontecendo como se meus amigos, eleva, eleva, eleva. Eleva, 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 eleva. Não se preocupe, porque eleva. Se fia, eleva, 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 eleva. Você vê que eleva. Eleva. Então, vamos. A melhor visual! Eu sou você de 12,B e que você se comenta Estes grandes negros? Estes grandes negros SS too Tu tiveres Então vocêak, A melhor visual A兩 cintura E vocêve que você terminar Então eu falo E Nguno A torre comec습니다 Não tem que命 Não há outras pessoas Não考em O aprecer Você viu Aqui Tuочки Já Não, 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 não. Pelo não se inscreva, não se inscreva, não se inscreva, nabije pessoas no canal. e aí Vocês! Os anos de vida, o Jesus foi desigualizado, o Senhor, ou o Senhor. Ele foi desigualizado, eles foram correntes e outilhas. Eles foram correntes e eles foram correntes. Eles foram correntes e eles foram colocadas. Se você quiser dizer que não se vê, 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 não se vê. e o que é dia? 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 Mas de cima de três pessoas... Não tem talia para esferro como a gente? Não tem? E quando ela estava? E o que ela estava a dizer? Depois, você vai vaiills! Isso não vai ter muita matéria. Isso não vai ter porque... você vai abrir e quando está... você vai abrir e você vai fazer um tempo? se eu só sei para a gente, a gente pronuncia de amor... a gente pode descer para a gente, a gente pode descer para a gente, a gente pode descer para a gente ir embora... Como O que você quer dizer? Salome daba, dame saíru, Dukha meyau cheñe, hô la, shuja bo, Dukha meyau cheñe hô la, shuja bo, Dukha meyau cheñe yin-señ yele-sele, nijia bo, Bihwa mala, bihwa mala, Bihwa mala, Opoji, shiwa kuwa, sewa santa wa santa wa, Ngawa laho, taname zi gong, povinu niyam apyam lho, Diyadama cime, kuru cime neka, Eriki, te khali diyao ka li, Jogini jiwa ma diwa, Ngawa, tari k judged, שmi eadama cime, Dandara,语 o kuru diyao leungo niyadara, Dukha meyau kuru diyao, Opoji, biirao te, Gine saibmay. Opoji, gongu niyit adidaatei no, Dukha meyau, Dukha meyau kuru, Dukha meyau kuru diyao, 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 Gine saibmaytei, Eriki, Anu matri suwa nada, Mas quando se lhe derrhe dele é claro, não é não. Não é o mesmo, é o mesmo. Quando se o que está a minha vida, onde o que está a minha vida? O que se a minha vida não tem que lhe derrhe? Número 1, 26 anos e de esperança, o que nós temos que fazer precisa de menos e de menos e menos. 1, 2 dias, 3 anos e 1, 2 dias e 2, 3 anos e 1, 2 dias. 1, 2 dias, 3 anos e 1 dias. O que é isso? Mas o que você quer dizer, você quer dizer que 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 Então, o que é 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 E aí 8. 12. 13. 15. 24. 25. 24. 25. 26. Ele sempre diz que não tem os irmãos e amamos. Nós dizemos que não temos que fazer isso? O amor, nós dizemos que são os irmãos e amamos. Peçano, as crianças são as irmãs e amamos. Nós dizemos que não podemos fazer isso? Nós dizemos que não estamos falando. Nós dizemos que não può ver por nós, e não vamos falar? Nós dizemos que não temos serem intimidating. Nós dizemos que não podemos ver por nós. Nós dizemos que não vamos nos ver. Estávamos com o que o que está antes? Não tem Casey do que ler e Alemã e Shownya, porque essa é a Sek씨 do que outros fatos de comer. E their largest fatos de comer, Amém.